Oi, amigas da minha vida! Tudo bem? Bora falar de cabelinhos! Vamos falar dos produtos que eu estou usando no meu cabelo. Vocês sabem que eu tive Covid e durante o tratamento e depois também, começou a cair bastante o meu cabelo, né, por conta dos remédios. Eu já falei pra vocês lá no Instagram, pra maioria de vocês, que eu notei que quando eu tava tomando os remédios, que são medicamentos bem fortes, né, durante o Covid, tava caindo muito mais, né? Aí eu parei de tomar, melhorou a queda, mas ainda tem caído, né? Tem ainda estado bastante fios, eu tô de olho nisso, mas nada assim exagerado, sabe? Eu acho que quando eu tava tomando os remédios, tava bem pior. Mas mesmo assim, eu pedi sugestões pra vocês lá no Instagram e aqui também de produtinhos, pra tá comprando, pra tá passando tônico, pra tá cuidando, né, que agora não adianta chorar mágoas, é cuidar e ponto final, tá? O que é uma queda de cabelo, sendo que a gente poderia estar em situações bem piores, né, que eu não quero nem falar aqui. Então, bora deixar o like do amor, se você gosta desse tipo de vídeo, de cabelinho, de cuidar dos capilares, tá? Deixa o like também se você veio, porque você também teve Covid e você também quer saber como tratar a queda, né? Então, comenta aqui embaixo também o seu relato sobre isso, é muito importante também. E bora começar! Bom, vou começar com as coisinhas que eu comprei na perfumaria, tá bom? Porque também tem coisas da Avon aqui, mas eu vou começar com o que eu comprei na perfumaria, que são coisas que vocês também me indicaram. O produtinho que vocês mais me indicaram, gente, eu acho que de 100 meninas, 98 me indicaram esse produto, muitas de vocês, aliás, esse foi o top primeiro, né, o topíssimo, porque teve outros também que as meninas colocaram muito. Mas, o que vocês mais me indicaram, e eu fui correndo e comprei, foi o tônico da bota dourada, esse daqui, ó, o tônico de alho, meu Deus do céu, choveu isso! Sully compra o tônico da bota dourada, Sully compra o tônico de alho, vai resolver, Sully o alho, 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 alho. Eu confesso pra vocês que eu tava meio abolada de comprar ele, por quê? Quando eu era adolescente, tinha o meu 17, 18 anos, já existia isso daqui, tá, querida? Se você aí é 2000, 2000 e pouquinho, muito antes de nascer, já existia o bota dourada de alho, né, contém extrato de alho. E na época que eu usava, gente, eu lembro que ele tinha cheiro muito forte, tinha cheiro muito forte, e eu não usava só isso daqui, não, eu usava shampoo, condicionador e a máscara, que tinha aquele potão, né, acho que ainda tem. E ele tinha cheiro demais forte, então eu relutei muito pra comprar isso daqui, mas cada vez que eu queria desistir de comprar, alguém colocava Sully, compra outra dourada de alho, vai resolver, o que melhora, o que resolve. Eu sei que resolve porque eu já usei, mas o cheiro me incomodava muito quando eu usava. Tanto eu comprei o pequeno, ó, não comprei o grande, eu comprei o pequeno, até porque ia comprar outros tônicos, né, outras coisas, então eu comprei do pequeno. Quando eu usei, porque eu já tô usando ele, já tem o quê? Umas duas semanas? Uma semana, mais ou menos? Eu percebi que o cheiro dele melhorou muito, gente. O cheiro ficou mais suave. Tem cheiro de alho ainda? Tem, tem cheiro de alho. Mas tá muito mais suave do que há anos atrás. Óbvio, gente, tudo, as coisas evoluem, né, tudo evolui nessa vida. E eu acho que a fragrância melhorou muito. Tem cheiro de alho? Tem. Mas assim, começa a espalhar pelo couro cabeludo, né, fazendo a massagem, tem que fazer. Eu acho que com o tempo ele some o cheiro, o cheiro some. Então, assim, ele já tá suave, não tá tão forte, igual há anos atrás. Eu me surpreendi muito com isso, porque até assim, nossa, melhorou o cheiro. Quando coloca, passou um tempinho, a gente já nem sente mais o cheiro. Então, eu amei, tá? Geralmente, eu passo antes de dormir, eu coloco, faço minha massagem capilar, penci o meu cabelo, faço a massagem e vou dormir. Então, eu amei. Fala aqui, ó, fortalece a raiz, auxilia no combate à caspa, queda e excesso de oleosidade. Então, ele não serve só pra queda, né? Ele tem também aí outras funções. Eu tô gostando muito dele, muito, muito dele, porque eu me surpreendi, porque eu sei que ele é bom, porque ele é bom, eu não sei que ele é, que ele resolve mesmo. Mas eu tinha, eu era bolada com o cheiro, mas eu adorei, que melhorou muito o cheiro. Então, eu comprei esse, que foi o mais votado, tá? Pra eu tá comprando. O segundo mais votado foi o chá de folhas de goiabeira. Sully, faz o chá de folhas de goiabeira, que você vai ver como vai dar certo, como vai melhorar, enfim. Eu achei uma goiabeira aqui atrás, porque eu moro em apartamento, né? E eu não sabia onde que tinha. E aqui atrás tem um pé de goiaba. Eu vou lá e vou pegar e vou fazer também o chá. Porque falaram pra mim usar tanto quanto o tônico, quanto na hora de tomar banho, depois que eu levei o cabelo todo, jogar o chá na cabeça, né? E fazer ali a massagem. Então, pode ser isso também que eu vou tá fazendo, né? Eu até achei esse post aqui, ó, falando sobre isso, né? Os benefícios. Achei muito bacana e eu quis postar pra vocês. Eu postei nas comunidades e eu vou postar aqui também pra vocês verem como é bacana, como é legal. Então, esse foi o segundo. Esses dois foram os mais votados. Tanto o goto dourado, esse daqui, e a folha de goiabeira. O terceiro e último mais votado foi esse tônico aqui, ó, da dona Avon. Esse daqui. Eu nunca tinha usado, né? Até porque eu nunca tive queda capilar. Eu tive agora, né? Depois da Covid, durante. Mas eu nunca usei esse daqui. Comprei o tônico. Vocês também me indicaram, tá? Ele fala aqui, tônico capilar auxiliar no processo anti-queda. É o que fala aqui. Vou tá usando também. Mas assim, gente, eu não vou usar tudo junto, tá? Eu vou terminar de usar esse daqui, né? Eu já comecei, ó. Ele vem bem cheião, ele já tá aqui. Vou terminar de usar. Acabei de usar? Venho pra esse. Entendeu? Eu não vou ficar usando tudo junto porque eu acho que tudo ter misturado, às vezes pode não dar certo ou dar um efeito contrário aí, né? Deus me livre. Então, acabou um, eu começo o outro. Como eu faço em tudo, em questão de beleza, né? Não vou juntando, eu vou... Eu coloquei isso na minha cabeça. Creme de rosto, eu tenho que ir até o final. Porque senão a gente não vê resultado nenhum. Começa a misturar uma composição com a outra, uma química com a outra e não dá certo coisa nenhuma. Então, depois de acabar esse daqui, ó, que é um pequenininho, acho que esse mês já deve acabar, o mês que vem, enfim, começo nesse daqui, tá? Aí, amiga, eu comprei umas vitaminas, olha, eu comprei esse daqui de babosa. Esses daqui são pra colocar na máscara, na máscara de hidratação. Quando eu vou fazer hidratação, eu coloco na máscara, comprei esse de babosa, que babosa também auxilia no crescimento, queda, essas coisas, né? Ó, fortalece os fios, ele estimula o crescimento, tá escrito aqui, ó, nesse da partinha aqui em branco. Então, eu comprei esse daqui, lembrando que esse daqui eu não uso sozinha, as meninas também usam, então eu gosto de comprar grandão, assim, ó. Comprei esse de babosa, comprei também essas vitaminas pra também adicionar junto, ó, o Arovic, que é uma vitamina A, comprei também, eu sempre tenho essas ampolinhas em casa, eu gosto bastante pra tá fazendo a hidratação, sabe? Batizando as máscaras com vitaminas, eu comprei esse daqui, que é a... É, amiga! Esse daqui eu achei bem interessante, comprei logo dois. Eu vi lá na perfumaria, até pra contar pra vocês, se vocês conhecem da Soft Hair, é o sumo natural de babosa, ele vem assim, ó, em sachê. Vocês já viram isso, gente? Ó, ele vem assim, em sachêzinho, olha. Fala que é aquela baba, né, pura da babosa, ó, ele é bem líquido, e aí o modo de usar, o sumo de babosa Soft Hair pode ser usado na hidratação, ou você mistura no creme, né, adicionando a máscara e manteigas. Misturinhas com máscara. Após a lavagem com shampoo, adicione a quantidade desejada do sumo de babosa no creme de sua preferência, na máscara que você for usar, deixe agir por 10 minutos, enxago e condicione. Finalize como de costume. Então é isso mesmo, pra gente usar ela misturada aí com o creme hidratação da gente, tá, que a gente mais gosta. E eu vou estar aí, gente, ó, comprei logo dois, pra testar. Vou testar, e vou falando pra vocês aqui, e lá no Instagram também, ó, comprei logo dois, porque achei muito legal. E super barato, gente, acho que eu paguei dois reais em cada sachezinho desse. Eu gosto da soft hair, gosto da soft hair, então bora testar mais esse, né? Então a babosa é pra isso, gente. É tudo pra não cair o cabelo ou pra recuperar, né, ó. A babosa ou aloe vera é uma rica fonte de hidratação para os fios por possuir muita água e minerais. Além de auxiliar na produção de colágeno, tornando os fios mais fortes, saudáveis e menos quebradiços. Então é pra isso mesmo, a gente tá aqui. Pra deixar o cabelo forte, porque tá caindo muito. e eu espero que resolva, né? É testar, né, gente? É testar pra ver se tá certo. Mal não vai fazer. Vamos ver se vai fazer bem. Eu comprei também esse daqui da Inoar. Gente do céu, olha louca. A Inoar, reparação intensa, auxilia o crescimento. É a linha Resistence Fibras de Bambu Super Ampola da Inoar. Esse daqui, ó. Eu amo essas ampolas da Inoar. Eu sempre uso, eu sempre compro e eu adoro tudo que é da Inoar. Eu gosto. E aí eu vi esse daqui, que é de resistência aos fios, né? Fala que auxilia no crescimento também. Então eu corri e comprar. Não sei o cheiro dele, não sei se é bom, se é ruim. Vamos ver agora. Ai, que cheiroso. Mas tudo deles é cheiroso, né? E ele é consistente, ó. É um creme consistente, não é um creme mole, não, ó. É um creme bem consistente, durinho. E esse daqui eu consigo usar, gente, sério, eu acho que umas cinco vezes. Eu usando sozinha, né? Umas cinco vezes, cinco, seis vezes. Eu achei muito bacana, até porque eu já uso essas ampolas aí no ar e eu gosto bastante. Aí eu comprei esse daqui pra testar. Senta coisa pra testar, né, gente? Mas o que eu falei pra vocês, se não precisar tudo de uma vez, né? Aquela coisa em sua etapa. Esse daqui não é de crescimento, não. Esse daqui é uma queratina concentrada de queratina da Aquaflora. Olha esse daqui. Eu comprei esse mais dois, até eu mostrei no Instagram. E eu amo tudo que é da Aquaflora. Tudo deles eu sou apaixonada. Quando eu era solteira, eu usava muito, eu era viciada na Aquaflora. Aí depois que eu criei o canal, né, o blog, eu comecei a testar outros produtos, eu dei uma desencanada. Mas eu sempre amei a Aquaflora. Foi uma linha, uma marca que eu segui por muitos anos usando só eles. eu usei já a linha toda, 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 toda. Amava. E aí eu comprei três desse daqui, tá? Esse daqui usa a seguinte forma. Aplicar nos cabelos após o shampoo ou a química, massagear e deixar agir por alguns minutos. Inxágue bem. Então é bem bacana, né? Eu vou selar pro cabelo e por último você vem com ele e faz uma massagem, né? Em luva ali e tudo. E depois é legal. Toda vez que eu uso queratina no cabelo, eu gosto de no final finalizar realmente não só com a escova, mas também com a chapinha, né? Parcelar bem nos fios, aquele processo todo. Então eu adoro. Eu comprei três desse daqui, ó. Também rende bastante comigo. Um potinho desse eu consigo usar umas duas, três vezes também porque não precisa colocar muito, não precisa colocar na raiz. Então é uma coisa, é um produtinho que rende bastante, né? E ele também é consistente. E por último, eu comprei que chegou também que esse vídeo de ontem da caixa da Avon vai saber. Põe pra esses dois aqui, ó, da linha Advanced Techniques. Olha, controle de quedas. Quem aí já tá usando, já usou, quer usar, comenta aí pra mim. Conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi, se deu certo. Então qual que é a minha ideia? Seguir usando esses dois, né? Seguir usando esses dois. E de máscara, pegar uma máscara de hidratação, ir batizando, e toda noite passar o tônico. Eu vou passar a minha gelada, aí na hora que eu for lavar, eu coloco um pouco desse, ou um pouco desse na máscara, sabe? E assim vai. Quando acabar esse daqui, aí eu venho pra esse tônico aqui, ó, da Avon. Vem bastante, é o produto, eu usarei por bastante tempo. Não vou comprar mais tônico, vai ser só esses dois mesmo, e tá ótimo, porque não tem por que que eu comprar um monte de coisa, gente. Não tem. Compra um, termina de usar, se você ver que não resolveu, aí você vai e compra outro. Entendeu? Pelo menos faço isso. Esse daqui também dá pra usar junto com esses daqui, ó. Junto com o shampoo. Olha, eu uso o shampoo, depois eu uso esse, que também é de crescimento, enfim, né? E é isso, é saber usar direitinho, né? Comenta aí se vocês gostaram das minhas comprinhas de cabelo, de tônico, tudo isso por conta, né? Que infelizmente eu peguei a Covid, mas graças a Deus tá tudo bem, gente. Eu tô ótima, tô me sentindo outra pessoa. Eu já falei pra vocês que eu tinha conversado com Deus, que eu não queria sentir nada depois, não queria nenhuma sequela, não queria nada. E eu realmente não sinto nada, tá? Eu realmente não sinto nada. Vai dar fé de cada um e eu creio que... Acabou. Passou? É página virada. Agora é cuidar do que ficou, por enquanto, né? Pelo menos. Que é o cabelo caindo, que foi por conta dos remédios que eu tomei por muito tempo e remédios fortes, fortes. Não tá caindo como caía quando eu tava tomando os medicamentos, mas eu tô sentindo sim. Antes não caía tantos fios durante o dia. Não é de bolo, ó. Tanto que eu puxo aqui e não cai nada, ó. Tá vendo? Não tem nada. Então, assim, não é de bolo que cai, mas tem hora que eu sinto que tá fora do normal que antes não acontecia. Mas é cuidar, né, gente? É cuidar e que dá tudo certo. Deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo. Vai no Instagram também, minha amiga. Vai lá que eu vou postar uma foto desse produto pegada toda. Vou mostrar no Instagram também. Se inscreve no canal, tá? Se você ainda não é inscrita, minha amiga, se inscreve pra ficar com a gente. E é isso. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Vejo webinars! Vejo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.